Eu sei que a felicidade tem um significado para mim e outro para você, mas eu pensei em alguns conselhos básicos para que você busque incorporar em seu dia a dia. Vamos lá? Tenha valores e princípios claros e haja sempre de acordo com a sua verdade. Você não será o politicamente correto sempre, mas pode ser verdadeiro em toda a situação. E olha, não perca a oportunidade de se divertir, pois a sua qualidade de vida passa pelo lazer, entendeu? E foi mais uma dica, não abandone essas três grandes e inabaláveis amigas, a intuição, a esperança e a fé.